Bom dia, Brasil, Brasil, olha isso gente, estamos sentindo um esquimó Estou perto aqui da Champs de Lisieux e hoje amanheceu tudo branquinho, coberto de neve, como vocês podem ver aí Vou dar um giro aqui para vocês A gente respira neve e aqui, tudo lindo gente Olha isso Olha isso Feliz carnaval para todos, para quem vai curtir Quem vai curtir aqui como eu, na neve, aproveita aí galera Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, estamos sentindo em Nárnia Olha isso A Baiana sai da terra do Axé para vir curtir aqui Fazer o que? Esse eu amo Então aproveitem, curta o carnaval, descansem bastante e bebam muita água Aqui eu tenho que beber muito chocolate quente Mas é isso Não para de nevar Beijos Beijos maninha Tchau 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 Tchau